Esse tema coadjuvante da Invex não é um tema novo, não é uma proposição minha, é uma proposição do professor Waldo Vieira, no Tratado de 700 Experimentos, ele traz, ele faz uma menção, ele traz ali os coadjutores ou coadjuvantes da Invex, lá na sessão de Invexibilidade, ele fala justamente desses coadjutores, que são fatores, elementos que vão ajudar na autodefesa e na motivação do inversor existencial para ele sustentar empreendimentos evolutivos e que nós podemos entender como o ProEx, como nossa programação existencial, a partir aí da técnica da Invex. E, bem, aqui só fazendo um rápido ponto, ali quando ele apresenta os coadjuvantes da Invex, ele traz como dois principais coadjuvantes da Invex o contato mais direto com o amparador de extrafísico, de função e também a intelectualidade, a vida intelectual dinamizada, ele traz esses dois principais. E depois, lá numa outra sessão, que é uma sessão de grupalidade, ele traz um outro elemento aqui, que é o Greenvex, o Grupo de Inversores Existenciais. Então, eu trouxe aqui, eu tentei compilar, juntar aqui o que eu considero, o que eu considerei nas minhas reflexões, nas minhas observações, na minha pesquisa, sobre os coadjuvantes, focando principalmente nesses três elementos. Então, isso foi a partir daí, ali dos 700 experimentos, dessa proposição do professor Valdo, que eu comecei a pesquisar os coadjuvantes da Invex. Quando eu tive um primeiro contato com essa sessão da Invexibilidade, me chamou muito a atenção que lá no capítulo de fundamentos da técnica da inversão existencial, você tinha lá esses dois elementos principais aí, que são contato com o amparador e a vida intelectual dinamizada. E aquilo, quando eu vi amparador, já tinha algum interesse, sim, pelo processo extrafísico, e quando eu vi amparador e intelectualidade juntos, aquilo me chamou muita atenção. E aí eu resolvi pesquisar dentro do processo aqui da inversão existencial. Então, essa basicamente foi a minha motivação, o meu interesse por estar pesquisando esse tema. E você já começou a responder uma pergunta que eu ia te fazer, porque eu fiquei imaginando justamente aqui, na hora que chamou a atenção o tema, quais seriam os dois aspectos dos três aí que você destacou mais, que faz o tripé, vamos dizer assim, da ideia, que teria relação ao seu processo de inversor. E eu fiquei imaginando quais seriam. E aí eu queria que você me confinasse. Realmente a questão da intelectualidade e a questão do amparo, que começou a te dar o norte, assim, na sua experiência, né? No seu caso pessoal, de inversor, para você detalhar esses dois aspectos e aí depois você deslanchar para os outros? Exatamente. Primeiro, a questão que me chamou a atenção foi o amparador de função, e depois veio a questão da intelectualidade, depois eu conheci GreenVex, porque eu não conhecia ainda como um todo, não conhecia bem a técnica da Invex, não sabia o que era GreenVex. Quando eu iniciei, quando eu entrei no IPC, comecei a fazer os cursos, eu vi lá que tinha, né, as pessoas falavam sobre Invex, sobre alguma técnica, assim, mas eu não entendia bem, aquilo também não ficou muito claro para mim. Então, o que me chamou a atenção primeiro foi a questão desse auxílio, desse suporte. depois veio algo que eu já tenho, né? Um senso de grupalidade, que isso apareceu. Isso tudo junto, né? Foi meio que uma convergência aí de fatores. E aí, gostou do vídeo? Se sim, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para ficar por dentro das notificações e também compartilhe com os seus amigos. Até mais!